E hoje, terçou com dicas dela, Carla Borges. Bom dia! Bom dia! Estranho, né? Mas hoje já virou normal. Terçou, quartou, quintou, sextou. Bom dia, pessoal! Feliz Natal pra vocês. Que o Natal, esse espírito no Natal, permaneça a semana inteira, né? E prolongue-se aí em 2024. Amém, amém! É isso! Hoje as dicas são super rapidinhas, Josi, porque a gente, muitas pessoas estão trabalhando essa semana, né? E aí, como que fica, né? Como que eu me concentro na atividade após festas, família, comendo de monte? Não sei vocês, mas eu acho que nesses três dias eu engordei pelo ano inteiro. Então, antigamente a gente falava que é engordar para o Natal, né? A gente engorda no Natal, né? No Natal, né? Então, fazer o quê? Mas assim, são dicas simples, pessoal, que vocês podem implantar. Então, você que está trabalhando essa semana, aí na mudança, né? Para um novo ano, a concentração na atividade é extremamente importante. Então, algumas dicas simples, mas que você pode colocar no seu dia a dia. A primeira coisa é estabelecer as prioridades. Então, anote as atividades que você tem que fazer para a semana inteira. Então, se o seu período vai até a sexta-feira, anote até a sexta. Se for até a quinta, até a quinta-feira. E estabeleça o que é prioridade. Porque algumas atividades podem ser deixadas para o ano que vem. Mas algumas atividades têm que ser concluídas ainda este ano. Geralmente, quando a gente faz uma... Tem, assim, um nível de prioridades muito alto, né? Tem muitas coisas que são prioridades. A gente se perde no meio do processo. Então, a dica é... Sente com o seu gestor e veja o que, de fato, é prioridade. A gente tem um medo danado de conversar com o gestor, né, Josi? Para falar, olha, o que eu posso estar fazendo, né? O Vitor aí, por exemplo, com todo esse monte de atividade que ele tem que fazer. Ele fala, nossa, e agora? É sentar realmente com o gestor e estabelecer o que é prioritário. E realmente se concentrar nisso. A segunda dica é você não parar a atividade no meio. Então, às vezes, as pessoas estão super cansadas, estão fazendo uma atividade. Elas dão uma parada, ou para tomar um café, para dar o que se fala, espairecer. Só que quando você volta, geralmente você perde o seu nível de concentração. Então, não pare a atividade. Conclua essa atividade. Tenha começo, meio e fim. A gente tem, por hábito, né? Isso é todo mundo, tá, pessoal? Inclusive, aqui, a pessoa que vos fala. Eu tenho que parar a atividade, às vezes, né? Para fazer uma coisa básica, ir ao banheiro, tomar uma água. Só que, quando a gente volta, o nosso ritmo diminuiu. É comum isso acontecer nesse período. Então, a recomendação é, faça tudo isso antes de iniciar a atividade. E faça a atividade até o final. Entregue essa atividade. Sabe aquela coisa de fazer tudo, concluir com qualidade, faça uma vez só e com qualidade. E entregue esse resultado no meio do caminho. Até para você antecipar as entregas. Então, um exemplo, né? Você fez uma programação de planejamento financeiro para o, sei lá, para o próximo ano. No meio do caminho, vão surgindo novas atividades. E você tem por hábito parar isso para dar atenção para essa outra atividade. Quando você voltar, o ritmo não vai ser o mesmo. Então, eu recomendo que você faça o máximo possível desta atividade. Se você não conseguir concluir porque surgiram outras prioridades, ok. Mas tente concluir o máximo possível daquela atividade, que é a principal que você estava fazendo. Para depois você iniciar outra. A gente tem hábitos de começar uma atividade e colocar outras no lugar. E a gente não conclui, né? E por último, a terceira dica de ouro, né? Como diz o Gil, né? A dica é, sempre se concentre naquilo que você está fazendo. Se concentre no presente. Não fique tentando imaginar o futuro neste momento de planejamento. Neste momento da atividade. Por tendência, a gente quer tentar descobrir o que vai estar acontecendo. Então, a curiosidade nos chama a atenção. E aí, a gente não faz o que precisa, que é se concentrar naquilo que estamos fazendo. Então, são três dicas básicas, simples, e que você pode colocar na sua semana para poder entregar realmente com qualidade. E não deixe para o ano que vem aquilo que você pode concluir agora. Se você conseguir fazer todas as prioridades e ainda sobrar um tempinho, adiante o trabalho do ano seguinte. Adiante o trabalho da próxima semana. Porque aí você já começa a semana com um gás diferente. Carla, só para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Seria legal também encarar, por exemplo, ah, eu estou de plantão ou estou trabalhando, tem muita gente de férias. Sei lá, né? As pessoas falam, ah, fica com preguiça, fica sem foco. Mas encarar também como uma semana de trabalho e ter um bom humor melhora? Não, assim como, Josi. Tudo que a gente faz com uma energia positiva, ele fica muito mais gostoso. Eu passei hoje de manhã numa loja e a moça, ela trabalhou todos os dias e ela está cobrindo férias do pessoal. O sorriso que ela me deu foi um sorriso tão gostoso que eu nem tinha intenção de gastar, que eu fui lá só para ver uma atividade, eu sou picona, tá, pessoal? Fui lá só para ver a atividade, um produto lá, e eu acabei comprando pelo sorriso que ela tem. Então, se você traz essa energia positiva, encarando isso como uma grande oportunidade de você fazer também sucesso nessa semana, que é uma semana teoricamente mais tranquila, eu recomendo. Porque isso faz bem para a sua energia, você traz aquela energia positiva, né? E para as pessoas que estão à sua volta. Então, até mesmo aquele ambiente mal-humorado, quando você chega com um bom humor, o bom humor também é contagiante, né? E se vocês estão numa atividade que é uma atividade que não é muito bacana, né? Que às vezes você não gosta de fazer, encare como aprendizado. Tudo que você faz nessa vida, te serve de aprendizado para as outras atividades que você tem aí pela frente. Eu sei que nem sempre a gente consegue, mas tenta fazer essa mudança de energia. Só está nas suas mãos, não depende de mais ninguém, só de você. Carla, muita gente está de folga durante essa semana. Você falou e deu algumas ótimas dicas para o pessoal conseguir manter o foco. E como que a pessoa consegue, entra muito no tema da semana passada, como que a pessoa consegue descansar essa semana, porque é a última semana do ano e tudo mais, e manter o foco no trabalho. Como é que a gente consegue balancear esses dois? Uma dica que é comum, eu faço isso, tá pessoal? As semanas que estão, não, os dias, né? Que mais no comecinho da semana, porque eu vou, vamos dizer que eu volte na terça-feira que vem. Então, esta semana eu vou curtir até a quarta-feira. Na quinta-feira eu já começo a colocar o relógio um pouco mais cedo para acordar, né? Começar a entrar no ritmo mesclado, que a gente chama, né? Começa a colocar algumas atividades. Olha o que eu estou fazendo, pessoal, não sei se dá. Bom, ver não vai dar, mas eu tenho um caderninho, eu tenho uma maninha, eu sou analógica ainda. Eu estou fazendo planejamento para a semana que vem, né? Por que eu estou fazendo no dia de hoje? Porque mais tarde eu vou descansar, amanhã eu vou entrar na piscina, vou curtir a piscina gostoso. À tarde eu já vou fazer uma outra atividade que vai me resgatar o conteúdo da semana que vem. Na quinta-feira a mesma coisa. E aí eu vou fazendo essa aproximação, né? Do ritmo de trabalho. No domingo, não dormir tarde, né? Por quê? Desculpa, domingo não, na segunda-feira, né? Que é a segunda que é do dia mesmo de ano. Então, eu vou descansar um pouco mais. Para quê? Para terça-feira, horário que eu levantar, eu não esteja com o corpo tão cansado. Então, a gente começa a mesclar, Vitor, para a gente poder ter essa energia gostosa de descanso, para começar bem a semana. Mas não quer dizer que você não vá curtir a sua semana, tá, pessoal? Curta muito, hidrate-se bastante, né? Porque a gente costuma fazer alguns exageros nessas semanas, né? Mas poder se hidratar, poder curtir até a família, fazer aquelas atividades que a gente gosta. Porque lembrando que 2024 é um ano bissexto, né? E alguns feriados, eles vão ser ou no meio da semana ou no final de semana. Então, a gente vai ter realmente dias produtivos em 2024. Tá certo. Carla, muito obrigada pela sua participação hoje, terça-feira, terçou com Carla Borges, com esses temas tão importantes e essas dicas importantíssimas para quem está aí no trabalho manter o foco. Obrigada. Boa entrada de ano para você, viu? Boa entrada do próximo ano. Obrigada para vocês também. Deus os abençoe. Amém. Feliz ano novo, Carla. Obrigada.